E ainda Bittencourt Doria, Market Business World. Eu tô fazendo aqui pra vocês o marketing do shampoo. Esse shampoo, gente, é da L'Oreal. Tô mostrando aqui pros meus seguidores, pra todos vocês que estão acompanhando o canal do YouTube, Market Business World. Eu tô fazendo o marketing desse shampoo. Eu comprei aqui, aí na loja, onde vende os produtos de beleza. Todos os produtos de beleza, você vai encontrar aqui a L'Oreal, o shampoo da marca L'Oreal. É um shampoo muito bom, ele tá brilho nos cabelos. Inclusive, meu cabelo tá com brilho, tá muito bonito aí o meu cabelo. Lá vem o cabelo, eu compro o shampoo L'Oreal. Eu tô apresentando aí o Market Business World. Tô apresentando aqui no canal do YouTube. E ele tá fazendo representação do Market Business World no canal do YouTube. Sobre o shampoo da L'Oreal. Eu vou mostrar pra vocês bem próximo. E esse shampoo não é muito caro. É um shampoo cheiroso e muito sabor, muito bom. Ele tem um saborzinho assim de fruta, tá? Muito bom mesmo. Esse shampoo dá brilho no cabelo, tá gente? É um produto da L'Oreal e ele não é muito caro. Market Business World e é da Bittencourtória no canal do YouTube. Muito obrigada a vocês.